O texto aprovado pelos deputados fluminenses revoga uma lei de junho do ano passado que obriga ao uso de máscaras respiratórias como forma de conter o avanço da Covid-19. A decisão foi encaminhada para a Secretaria de Saúde do Estado, que decidiu na tarde desta quinta as regras para que os municípios do Rio de Janeiro possam acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, sem aglomeração. Segundo o presidente da Alerje, deputado André Ceciliano, do PT, a Assembleia acredita na ciência, mas para ele já é hora de começar a pensar na flexibilização. Porém, para alguns fluminenses, ainda não é o melhor momento para se tirar a obrigação do uso da máscara. Ainda temos pandemia, não está a sua população toda vacinada, então eu acho que podia segurar mais um pouco. Eu não ando sem máscara, eu ainda tenho medo. Eu acho que mesmo sendo em um local aberto, você tem que usar a máscara sempre, entendeu? Afim de evitar o contágio de certa forma. Porque não adianta você combater com a vacina e você estar se expondo, né? De acordo com as normas da Secretaria, as cidades deverão ter ao menos 65% da população total ou 75% do público-alvo completamente imunizados contra a doença. As cidades ainda terão que apresentar um cenário epidemiológico favorável que respeite o mapa de risco do governo do Estado, com as cores verde, amarelo ou laranja. Segundo a resolução, se por acaso a cidade voltar a regredir para o vermelho ou roxo, o uso da máscara volta a ser obrigatório. Ainda nesta quinta, a Prefeitura de São Paulo diminuiu as medidas de restrição contra a Covid-19. Foram retiradas as restrições de ocupação, horário de funcionamento e o distanciamento mínimo entre pessoas para todos os estabelecimentos públicos ou particulares do município. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da cidade, a medida considera a situação atual da pandemia de Covid-19 na cidade de São Paulo e também no Estado. Mesmo com a medida desta quinta, a capital paulista continua com a obrigatoriedade do uso da máscara e a apresentação do passaporte da vacina no comércio em geral.